Ó galera, eu vou fazer sim o react aí do rap dos vilões, não se preocupe, não se preocupe que semana que vem sai, viu? É porque eu tive outros vídeos pra fazer aqui e tal, aí não deu pra programar pra fazer essa semana, viu? Mas semana que vem sai. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma análise do rap aí do Iron Mask, do Ben 10, Força Alienígena, Universo do Meu Poço. Se você não viu minha análise aí do react do clássico, né? O portal do Dominique Triggs, que eu vou deixar aí no card. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, vamos começar o vídeo aqui com um esclarecimento sobre a minha análise do rap passado. Que muita gente falou que, não Daniel, isso aí que tu falou não tem nada a ver não de imaginar que são os aliens que estão cantando ali. Sendo que eles querem passar aí a informação dos aliens como se fosse uma pokédex dos aliens, só que em formato de rap. E assim galera, é isso mesmo, né? Eles querem passar sim a informação sobre os aliens. O negócio é que eles colocam toda uma voz, todo um efeito assim, os aliens. Então a gente acaba imaginando que sim, são os aliens que estão cantando ali. E é isso que eles querem passar, como se fosse o Zayn ali, o Márcio Sessenta cantando, o Quatro Braços cantando, entendeu? Aí na parte do bicho, né? Que eu falei que era pra o bicho ficar rugindo ali. Mas tipo assim, é porque nem como o bicho tá rugindo na parte dele toda, entendeu? Porque a gente não ia entender. Mas eu acho que ia ser engraçado se fosse assim, tá ligado? Tipo, ele começasse rugindo, tá ligado? Aí mudava o bicho, assim como se ele tivesse ativado o tradutor universal. Aí ele começava a falar, entendeu? É como se fosse ali uma explicação de como ele tá falando ali no rap, na parte do rap, entendeu? Foi isso que eu quis dizer, galera, viu? É igual o Orochim falou no live dele, ele reagindo ao rap da Akashic. E não consegue imaginar os caras da Akashic cantando ali, entendeu? Porque muita gente tem essa criatividade assim, de imaginar como se fosse os personagens cantando tal rap, entendeu? Agora aqui falando sobre o refrão, eu tenho que dar destaque aqui pra voz da Gwen, que ficou muito boa. Porque assim, voz feminina dá uma suavizada assim no rap, né? Como, por exemplo, de novo aqui falando do rap da Akashic, a parte da Conan ficou muito boa ali no rap da Akashic. Assim, não tô querendo dizer que rap que não tem voz feminina não é bom, tá ligado? Não, porque tipo assim, por exemplo, no rap do clássico, eles conseguiram dar uma suavizada ali no Beach e na parte do Trantene, entendeu? Também no rap do Supremes, que eu vou fazer depois analisar também, tem a parte lá aqui do Eco Eco Supreme, que aquela parte ali dá uma suavizada, tá ligado? Aí é isso, mas sobre a pata d'água ficou muito boa, eu só acho mesmo em que, tipo, ela teve pouca fala, assim, nesse rap do Fussaleneiro. No Supremes ela teve, assim, mais destaque, né? Teve todo, assim, uma história que eles fizeram ali, um background. E eu acho legal isso também, desse rap, assim, do Iron Mask, que tipo assim, vários raps, eles passam, assim, só um background, só que eles não passam, assim, as informações, assim, verídicas, que nem o Iron Mask. Eu acho que o rap do clássico teve ali a desinformação e tal, e isso é, assim, é tenso, por causa que, por exemplo, o cara vai lá e vê o rap do Iron Mask, porque, assim, o rap do Iron Mask ele representou demais, aí a comunidade do Ben 10, tipo, pela nostalgia, a gente vê que é um rap muito bom do clássico. Eu considero que esse aqui é melhor, caso ele passa informações verídicas, não tem, assim, nenhuma desinformação, nem nada. Aí, tipo assim, o rap do clássico, o cara vai lá e vê... Aí vai lá nas comunidades do Ben 10, ele discute, não, ó, o diamante é feito de Itadeneta, por causa que teve aqui o rap do Iron Mask, que ele falou que é, e tipo, isso pode sujar o nome do próprio Iron Mask, tá ligado? De dizer que, ah, tá passando desinformação, tá ligado? Quando o cara descobriu que o diamante não é feito de Itadeneta, tá ligado? Aí o ruim é isso, mas acontece, não tem problema, né? Essa questão aí, mas só dizendo, é que ele se confundia, que realmente a grande parte da fanbase, o diamante é feito de Itadeneta, mas realmente ele não é, eu já falei isso muitas vezes no meu canal. Aí, é isso, entendeu? É por isso que eu acho que esse rap aqui do Fusso Alenegra é melhor. Assim, não tô querendo dizer que é porque, ah, porque eu tive uma participação ali, assim, no trabalho da letra e tal, porque eu que disse assim, ó, ó, papilho da badal, porque é o cara que escreve, né? Ó, tu coloca isso e isso e aquilo, coloca isso assim, desse jeito, passando as informações verídicas de Ben 10, entendeu? Não tô querendo dizer que é porque eu tô no rap, assim que eu participei do rap, que ele é melhor do que eu do clássico, porque eu não participei, não, não é isso que eu tô querendo dizer, não. O trabalho é dos caras, eu só dei uma pequena ajuda, mas foram eles que fizeram a magia ali do rap, entendeu? Então, é isso, é isso que eu tenho a dizer, o rap do Fusso Alenegra, ele é muito bom mesmo. Aí, entrar aí na parte do Gosman, né, que a voz do Gosman, ela tá muito boa, tá, né? Porque parece mesmo que é o Gosman ali cantando. É porque, assim, principalmente o do Fusso Alenegra, eles colocam as vozes, assim, que são bem condizentes com os águas, tá ligado? Mais do que o do clássico. O do clássico, as vozes também lembram os águas, mas eu acho, assim, na minha opinião, os do Fusso Alenegra ficaram mais parecidos ainda, entendeu? Então, eu achei que representou demais. Também digo mais, ainda falando sobre voz feminina em rap. Se for pra a menina que fez a Gwen, ela fazer um alien, ela tem que fazer aí o Pesky Dust, né? Então, vamos ver se no Rap do Universo, ela vai fazer o Pesky Dust mesmo sendo macho, né? O Pesky Dust, ele tem a voz feminina e tal, ele parece um alien feminino, mas ele é macho, né? Foi confirmado aí pelo Derek Redd que ele é macho, quem é fêmea é o Friagem, né? Eu peço até desculpa, porque eu dei, assim, uma desinformação nos vídeos aí que eu disse que o Pesky Dust é mulher e o Friagem macho e tal, mas não. Então, o negócio aqui é que o Friagem, ele é fêmea por causa que dois diretores, eles revelaram isso, né? Que foi o Matthew Wayne e o Dwayne Macduff. O Derek Jowatt falou que ele é macho, só que quem é o Derek? O Derek não é ninguém, não, pra ter mais falado do que dois diretores que trabalharam em Uaf, entendeu? E começar aqui a análise, eu tenho que fazer alguns pontos assim, não dizendo que tá errado, não sei o quê, porque não tem nada errado, como eu falei, mas eu tenho que esclarecer alguns pontos. Muita gente acha que eu critico o Iron Machine, não, eu não critico. É porque é assim, galera, se for crítica, é crítica constituiu, por causa que eu falo, eu me preocupo assim, no inquisito, ele passar a informação certa e tal, tá falando aqui os pontos que é pra esclarecer, porque eu gosto do rap, ele é um rap muito bom. Se eu não gostar, se eu não tivesse na época do rap, eu nem falava, tá, galera? Eu não fazia nem vídeo sobre isso, mas como os caras, eles mandam bem, eles representam aí a comunidade do BNDES, o rap do clássico, cara, é muito bom ver a comunidade feliz que tem aí um rap, finalmente tem um rap aí pra representar o nosso BNDES, tá ligado? Pela nostalgia, o rap do clássico mesmo tem desinformação, a gente vê ali que é uma coisa muito bom mesmo, e o rap do Força Além, ele representa ainda mais isso, tá entendendo? Então, tipo assim, ó, por exemplo, na parte do gosma, que ele fala assim, ele é sem líquido, não, ele não é sem líquido assim, ele pode fazer líquido, tá ligado? Só que é o que ele quis dizer que é aquele negócio lá, que ele é uma suspensão coloidal, por isso que ele colocou assim, nem só ludo, nem gasoso, sem líquido, só viscoso, tá ligado? Foi tipo um jogo de palavras além. Mas, enfim, vamos deixar essa parte mais técnica aí, vamos falar mais sobre o rap em si. Aí chega a parte do fogo farto, aí você diz, não, Daniel, mas o fogo farto, ele não pode controlar as plantas que estão ao seu redor. Tem certeza? Não sei. No episódio tempo fechado, o fogo farto, ele meio que cria ali, todos aqueles gases lá, né, pra fazer com que as plantas ao redor dele, ele possa controlar, entendeu? Ele pode fazer isso na série, e se eu não me engano, ele faz no jogo também, é um combo que ele usa tanto no jogo quanto na série, tá ligado? E ficou muito bom, e também tem uma referência que o papel da balada, que é o escritor, né, ele fez ali, só que eu acho que muita gente não percebeu, que aí ele falou, junção do fogo juntamente com o gás metano, só que tá escrito metanos, entendeu? Parece que é o nome do planeta. Ele fez uma brincadeira ali, com gás metano, e metanos, que é o nome ali do planeta dos metanozianos, né, do fogo farto. Aí chega a parte do cromático, ele cria um choque ali, tá ligado? E é necessário ele falar assim, né, cromático, por causa que cromático, junto com a estrela da população, são os dois eles que mais dá gosto assim, você escutar eles gritando o nome, se ligar nesse trechinho aí. Cromático! Toda a comunidade concorda com isso, né, o cromático aí, como é de relâmpago, o Marquinhos, né, é o mesmo dublador, entendeu? E é bem da hora aí as partes dele, que ele fala, né, a taxa refutada pela absorção, também tem gente que não entendeu naquela parte que ele falou, pronto pra aguentar, até a força teve o gás, só que teve ele, ele não aguentou. Não, mas não fez o que ele quis dizer, ele quis dizer assim, que ele tava pronto pra aguentar, entendeu? Não queria dizer que ele ia aguentar, tá entendendo? É que ele tava, ah, ele ia lutar contra o futebol, ele tava pronto ali pra aguentar, entendeu? Mas ele não aguentou, mas ele tava preparado ali, ele tava, ele tava se esforçando ali pra tentar aguentar. Não aguentou fazer o quê, entendeu? Aí chega a parte do friagem, aí já é outro flow diferente, é um flow assim, todo darkzão, né, com a voz, aquela voz gênda do friagem. E assim, não tem aquela parte lá que ele fala que tá sentindo calafrio, aquela ali foi uma referência também, né, ao fato de que o nome do friagem anteriormente era calafrio. E até a voz dele, né, o papel da Batata, ele colocou assim pra voz dele, parece mais com a dublagem antiga do friagem, que é por isso que até condiz, né, com aquela voz e o nome ser calafrio. Aí chega na parte do Enormossauro com uma força ancestral, é legal, ele dá um choque também, igual a do Cromato, né, o Cromato, por exemplo, com o Enormossauro, ele dá um choque, ele já chega com tudo. Aí ele passa ali a visão do que é o Enormossauro, ainda tirando com o Albido, né, fala do que ele é a imitação barata, que é o primeiro que o Albido aparece na imitação barata. Depois ele ainda lembra pra gente que ele é um dinossauro, né, que ele fala que dessa vez nem um meteoro pode me parar, né, um meteoro fogo que extingui o dinossauro, né. E aí chegamos no refrão, que cara, que refrão representativo. Toda a maturidade do Força Alienígena é representada num só refrão, né, que a gente se centralizou a dar amargura, o peso do bem, em Força Alienígena, tá ligado, dele se arrepender e ter todo aquele ego, né, deixar o ego pra trás e fazer o que é certo também. E o universo do meu posto, por causa que ele entende, né, em Força Alienígena, o propósito do Omnitrix, ele fala lá pro Heineken, né, que é aquele soberano aqui, hoje ele tem o Bras do Fogo Fato e tal, ele entende a letalidade, passa a visão do Omnitrix pra ele e também orgulhar o Vomar, que sozinho não sou capaz, tá ligado, tudo representando muito bem o Força Alienígena. Então foi uma parte que a gente não entendeu, que tem aquela parte lá que fala que esse relógio me tornou um monstro, não foi o Ben que falou, foi o Kevin, tá ligado, que o Kevin não vira, né, aquele monstro elemental lá por causa do Omnitrix, eles hackearam o Omnitrix, aí o Kevin vira um monstro, não, entendeu? Então foi essa parte que a gente era referir. O Atrop de Arrogantão já chegar aí ensinando pra gente o que é a música, né, tudo que ele fala ali no rap nos mostra aí quem é realmente o Atrop, né, ele é um cara aí todo arrogantão com o que é superior, é toda uma referência ali direta ao universo dos Vingadores, que ele fala pros Vingadores que tem o que é superior e muita gente não entendeu essa referência, por isso que é os Vingadores da Marvel, que não é, aqui é um clickbait, lá no original não é não, porque lá é Avengers, entendeu? Aqui é os Vingadores do Ben 10, agora Avengers é os da Marvel, entendeu? Engraçado que nesse rap eles esculacham com o Omnitrix, porque o Omnitrix disse que ele é uma cópia, aí a troca chama ele de burro, né, é engraçado. Mas aí depois temos a parte do Arraya Jack, que já chega no Speed Flow, ali muito mais rápido que o do R8, do Bala de Canhão, do Rap passado, né, a gente vê lá todo, a pessoa nem entender direito o que é que ele fala, mas é muito da hora, né, a gente tem um monte de flow, é o flow do Free, acho que é mais darkzão, aí o do Chromato que ele chega num choque assim, aí chega esse o Speed Flow, que é da hora, né, porque realmente é esse mesmo, esse mesmo, o Arraya Jack é o mais rápido ali, tirando o Alien X, porque assim, pode ser que tenha um mais rápido com o Arraya Jack, que a gente não sabe que é mais de um milhão de espécies de alienígenas, então a gente tem como saber o se é realmente o segundo mais rápido, é igual no Five Years later, tá ligado? Tipo, tá chegando ali na reta final da Fan Comic, aí eles fizeram ali um que é um alien que é mais rápido que o Arraya Jack, então ele se torna um novo alien mais rápido, fora o Alien X, mas realmente, ele é o Arraya Jack mais rápido que o XR8 e o acelerado. Além de claro, ele também pode atravessar o hiperespace, né, atravessar o céu, o universo por um triz, e o legal também é que o beat ele tá bem sincronizado, hein, tipo, já vai dar a parte do Arraya Jack, ele já vai pro lado do Macacaranta, já chega. Aí é bem da hora essa parte, eu gosto muito, é uma das minhas partes favoritas, também falaram da teia alimentar, eu achei bem da hora, cadê alimentar e teia alimentar, e a parte que ele fala dos, dos, dos DNA, eu não sei se é uma referência pra pessoa lá do Simen Mandu, que os arachnachip que viram DNA lá e tal, eu não sei se é uma referência a isso, mas pra mim lembra essa parte, ficou muito da hora essa parte. No Rat, ele já chega lá mandando a real, quem realmente ele fala essa frase, não tem como ele deixar de falar isso aí, e uma referência que ele ainda não entendeu, é que ele fala eu desço porrada até na gravidade, por causa que a gravidade é a maior inimiga do Rat, eu já falei isso aqui no meu canal, também tem duas cenas, a do Prisoner 775 sumiu, e em Sapos de Guerra parte 1, tipo, o Rat se mostra de ser rival da gravidade, eu sei que são só duas vezes, mas tipo assim, o Cromato também só morreu duas vezes, e todo mundo diz que ele é o Coririn, morre direto, tá ligado? Eu sei que assim, no novo amanhecer, foi confirmado que se o Cromato tentasse absorver a energia do Nick Lash, ele ia morrer, então pode ser considerado 3 ali, mas enfim, é isso a referência que a gente quis fazer, né, foi o que sugeri, né, o Rat e tal, pra eles fazer, eu também sugeri o Estrela Polar e o Nomex, só que eles não quiseram fazer, por causa que eles queriam fazer só 10 aliens, e um extra aí que eu vou falar daqui a pouco. A parte do Echo Echo eu também gostei muito, ele chega lá e recomenda o uso de fone de ouvido, porque realmente, né, o Daway McDevitt falou que o Echo Echo, ele usa fone de ouvido pra ele mesmo se proteger do seu próprio sonho, então é claro que ele ia recomendar ali. E também, tem uma parte que muita gente não entendeu, que ele fala assim, sou o Supremo. Tipo, ele não é uma famosa Suprema, por que ele falou sou o Supremo? É porque assim, ele não quis dizer que ele era uma famosa Suprema. Assim, ele poderia estar querendo dar uma alusão, né, dar uma dica aí que ia ter o rap do Supremo, estruturamente, até porque a palavra Supremo é usada três vezes no rap, né, no mostrado do Echo Echo e depois na do Alain X, isso pode ter sido aí um easter egg aqui, ia ter o rap do Supremo, mas o que ele quis dizer ali mesmo, que era um título, tá ligado? Ah, eu sou B10, eu sou Supremo. É igual o Soberano, o Soberano, não tem o Soberano Supremo, né, que é como se eu sou líder, eles vão ali, o Soberano B10, nem existia essa vibe de forma Supremo naquela época, entendeu? Era só um título, aí depois, né, o Agregor, que ele se intitulou como Agregor Supremo, depois o Kevin como Kevin Supremo, entendeu? Então, é só um título ali, o Ben Supremo também, né, ele não é o Mano Supremo, ele é só um título, como se eu sou o Ben Supremo, tá ligado? Aí foi isso que ele queria dizer, não que é a Fama Supremo. E aí termina na parte do Echo Echo, e a gente pensa que termina o rap, só que não, certo? Não. Aí o Bravo dos Bravo, o Alien X, cara, muito bom, o Iron Man, ele deu sangue, deu a alma dele pra fazer aquela parte lá, né, ele incorporou mesmo o personagem do Ben, parecia meio que ele tava, pelo Aníquilac, tá ligado? É, doido, ficou muito bom aquela parte ali, né, o Ben, o Ben e Belo, ele quisesse a lenda, discutindo e tal, foi muito bem feita essa parte aí, bem sincronizadinha, as vozes, tá, as personagens, discutindo, debatendo ali no Alien X, e a parte que fala do Alien X no geral, né, raça absoluta, além da consciência, virou até meme, tá ligado? Tipo, esse rap, ele ficou com esse meme na comunidade do Ben 10, eu acredito que foi mais por causa dos memes que eles fizeram em cima da parte do Alien X, entendeu? Tem muito meme como, por exemplo, esse daqui. A gente senta ali, senta assim, essa emoção que eles passam aqui, tipo, é muito mais emocionante do que ver o episódio em cima, isso aí é uma referência, é uma referência do lado do A2 Obrigado pelos Sorvetes, né, dá pra perceber que é a do Aníquilac, aí ele brigando lá com o Bellicus, sabe, porque a série não é mais fácil de convencer, mas o Bellicus, ele é complicado, aí ele vai lá e fala tudo, aí eles aceitam, aceitam, aí recriaram o universo, isso mostra toda a grandeza do Alien X, e principalmente também por causa que ele fala que beira a onipotência, aí muita gente se pergunta, poxa, beira a onipotência, o que é isso? É justamente o Alien X é semi-onipotente, ele não é onipotente, é semi-onipotente. Eu sei que muita gente, assim, acredita que semi-onipotência não existe, só que é porque a galera não entende, tem gente que pensar assim, que, tipo assim, dividir a onipotência em dois, tá ligado? Mas não é assim que funciona a matemática, entendeu? É tipo assim, você ser semi-onipotente é você fazer quase tudo, você não pode fazer tudo, você pode fazer muitas coisas, mas não tudo. A onipotência, ela abrange o paradoxo da onipotência, no caso assim. O ser onipotente, ele pode pegar uma pedra e dizer assim, essa pedra vai ser indestrutível e nem o ser onipotente vai poder quebrar ela. Só que assim, como ele é um ser onipotente e seres onipotentes podem fazer tudo, então ele poderia quebrar, né? Só que, tipo assim, a pedra não pode ser quebrada por seres onipotentes, então na lógica ele não poderia quebrar, só que ele pode, por quê? Porque ele pode fazer tudo, entendeu? Então tem esse paradoxo todo aí, que seres sem onipotência não poderiam fazer, porque eles não podem fazer tudo, tá ligado? É porque é uma questão assim de nível de poder, tanto que o Thanos, o Tribunal Vivo e o próprio Alinji são seres sem onipotentes por causa que eles têm certo nível de sem onipotência, você pode colocar isso para brigar e ganha quem tiver a sem onipotência maior. A onipotência não, você não pode colocar um ser onipotente para a luta contra outro ser onipotente por causa que a luta vai ser infinita, nunca vai acabar por causa que eles estão no talo ali, é o poder máximo, entendeu? Então é essa lógica aí de onipotência, sem onipotência, entendeu? E é isso, galera, esse foi o vídeo aí, agradecer aí ao Iron Mask que o cara manda bem demais, a equipe dele representar demais aí esse rap, agradecer também por eles terem dado aí o espaço para mim ajudar e pelo menos ter uma pequena ajuda aí que foi crucial aí para o rap do Força Alienígena ficar desse jeito que ele está, muito bom, muito bom mesmo, viu galera? E é isso, comentar aí o que vocês acharam aí da análise, comentar aí os pontos que vocês acham que ficou faltando aqui, mais uma vez eu vou fazer aí o react do rap dos vilões e também a análise do rap do Supremacia, beleza? Eu não vou fazer tudo do Kevin, porque no próprio react do Kevin eu fiz aí uma análise ali dos easter eggs e tudo, então é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!